MÚSICA 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 Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos apresentar tudo, então! Olha, Flore! Peço desculpa! Se acertar, peço super aplaudo! Vamos aplaudir agora esses pilotos! E estamos aí! Comprie! Solta a abertura da equipe aí, DJ! Nossa Senhora! Mortos alentos! Capacentes de apresentar um trabalho fruto da dedicação e a mania entre o homem e a máquina. Negociam trabalho que não hesitam em querer fugir dos homens. Seja pela beleza da execução da manobra... O que é que você tá fazendo, Filo? Olha ele! Seja pela beleza da... Pode fazer mal, vai se levantar! Seja pela beleza, senhoras e senhores! Sensacional, senhoras e senhores! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vai! Opa! No Rex! Vem, vai! Vem, vai! Te dá pra você! Que мне Queensland agora... Opa! 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 mesmoesen Them eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL